Agora nós vamos ver quem é que tem estabilidade no campeonato brasileiro. São Paulo em casa perde para o Santos com um gol de 1 minuto segundo tempo do Copete. O Santos praticamente garantido no G4 já, né? É um campeonato à parte e o Santos está nesse campeonato. E o São Paulo está realmente... Depois que levou o Ricardo Gomes, hein, São Paulo? Justamente. E o Botafogo melhorou em São Paulo. Piorou, piorou, pois é. Tá, então, Copete dançando. A bela aposta do Santos também se jogando. Sendo machucado pelo próprio... Aí a festa do Peixe. No Pacaembuco, quase 30 mil pessoas. Peixe 1 a 0 em cima do São Paulo. Quanta festa, hein, gente? O Editor gostou dessa festa aí, né? O Santos continua na cola do Galo. E a Ponte Preta vence o Vitória 2 a 0, Rainer e Wendel. Nossa, que roubada de bola, hein? Show de horrores na defesa do Vitória também. O Gramado encharcado, São Jair. Ah, e aí? Nossa, que encharcado. Olha só. Que isso? Nossa, que pedavado, hein? Eu não vou nem reclamar. Não vou nem reclamar que a Ponte poderia ter feito melhor contra o Cruzeiro Mineirão. Não, porque esse ano a Ponte já me deu 6 pontos em uma classificação na Copa do Brasil. E nós tiramos 5 pontos, Sil, só para te lembrar. E a vitória da Ponte Silva, do Vitória, ajuda também ao Cruzeiro, né? Olha a lambança, olha a lambança. Olha, 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 olha. Então, é isso, gente. É isso, que beleza. Ah, o Wendel. Que beleza. O Wendel aproveitou. De novo para a gente ver. Nossa. Nossa. A furada. Toim. Ó. Isso é igual o Contra, hein? É igual o Contra, sem dúvida. Contra e ainda cai na lama ainda. Feio demais. Não dá para o Vagueiro, não dá para o Vagueiro. Vitória candidata ao rebaixamento também, São Jair? Ah, é outro candidato. Daqui a pouco a gente vai saber os números. Está aí a vitória do Grêmio, 1 a 0, em cima do Atlético Paranense, Pedro Rocha. Goleirão de seleção brasileira entregou o Paçoque, Jair. Pô, entregou o goleiro. É, Beto? Não.